A direcção do SPOR Lisboa e Benfica manifestou-se disponível em reatar a cooperação com a filial da Guiné-Bissau. A intenção foi manifestada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Português na visita que fez às instalações do Benfica-Bissau. A convite dos sócios, dirigentes e adeptos do SPOR Bissau e Benfica, o Presidente da Mesa da Assembleia das Águias de Lisboa visitou as instalações da sua filial de Bissau. O dirigente desportivo português manifestou a intenção de reatar a cooperação com o SPOR Bissau e Benfica. Visitar uma casa de Benfica é sempre uma emoção. Visitar a casa de Benfica de Bissau é outra emoção. Sabe, eu estive aqui em 91 e é sempre bom regressar a Bissau. O Benfica é especial e a casa do Benfica é especial. O Presidente do Clube Vencedor do Campeonato Nacional de 1ª Divisão mostrou-se satisfeito pela visita e pelo reatar das relações entre os dois clubes. O SPOR Lisboa e Benfica não se esqueça de SPOR Bissau e Benfica porque afinal só há um Benfica no mundo. Nós somos filiais e, sobretudo, torcemos só por um Benfica. Fernando Ciara, que também visitou a sede da Federação do Futebol da Guiné-Bissau, ofereceu símbolos do Clube Encarnado de Portugal e garante que o Benfica vai conquistar o próximo campeonato português. De França também será uma universidade real. Saiba, dali, reastegoverno super stepse. Acesse programa goreuju para a sedehos e se esqueça de universas do Clube Encarnado de Portugal e governadori.